Boa noite, meu nome é André, eu sou professor aqui das Faculdades Integradas de Orinhos e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso ex-aluno mais recente formado, vem cá, Anataíde Bezerra Neto. Anataíde Bezerra Neto é o nosso aluno formado no curso de enfermagem aqui das Faculdades Integradas de Orinhos e ele acabou de colar grau agora no dia 19 do 1 e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a experiência dele no curso aqui das FIU. Certo. O curso de enfermagem das FIU foi o curso que me deu o maior subsídio para que eu soubesse realmente qual que seria a minha profissão daqui para frente, porque a experiência que a gente ganha tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas mostra para a gente a real importância de você ter um diploma, ser uma pessoa formada em um curso de faculdade, então a experiência foi incrível. Ok. E fala para nós agora, Anataíde, como você se sente nesse momento? Porque eu acabei de saber recentemente que você está sendo contratado pela Santa Casa de Orinhos para trabalhar já como enfermeiro. Como você se sente nesse momento? Pois é, foi assim, questão de menos de um mês de formado na FIU, eu recebi um telefonema da Santa Casa de Orinhos me chamando para fazer o teste seletivo para cargo de enfermeiro. Eu recebi trabalhar aqui no projeto formador da Santa Casa e é uma experiência muito gratificante, porque durante o estágio da faculdade você percebe que o pessoal da administração do RH está sempre acompanhando, vendo como que você se porta dentro do estágio, as suas questões éticas e também a sua determinação. Portanto, é uma experiência muito gratificante. Maravilha! E o que você poderia estar deixando para a galera que está nos assistindo nesse momento? Para os alunos que vão para o estágio, aqueles que estão entrando conosco, hoje é o primeiro dia lembrando de aula, as pessoas que vêm de longe, deixam seus pais, seus familiares, o que você poderia estar dizendo para esses alunos? Eu tenho duas palavras principais. Primeiro, determinação. E segundo, dedicação. Se vocês fizerem o trabalho de vocês, o estágio principalmente, prestarem atenção nas aulas, fizerem o estágio, tentem sugar tudo o que vocês conseguirem dos seus professores, porque é muito importante o apoio que eles dão, o ensinamento que eles dão, é o que vai te encaminhar para o seu futuro profissional. Então, não desistam. Então, está aí, pessoal, um testemunho vivo de uma pessoa guerreira, batalhadora. Eu tive a oportunidade de ser o orientador do TCC dele. Ele tirou uma das maiores notas. Então, determinação, é isso, a determinação. Coragem, foco e objetivo que vocês conseguem.